Pois é, os namorados e namoradas não querem deixar a crise atrapalhar o relacionamento e por isso estão indo às compras para garantir o presente para o próximo dia 12. A gente acabou de ver aí no telão. Segundo a Associação Comercial de Aracatuba, a expectativa é de um aumento de até 5% nas vendas em relação ao ano passado. João e Maíra moram em Rinópolis e vieram para Aracatuba pesquisar o presente para o dia dos namorados. Tem que ter pelo menos uma lembrança para um momento especial marcado, né? E se não tiver presente a coisa fica feia? Fica! Nesta loja de chocolates já tem até produto faltando. O pessoal está vindo procurar bastante cestas, kits já montados da loja ou montando seus próprios kits. Tem alguns produtos que já chegou, que já acabou também, então a gente está na expectativa que cheguem mais alguns produtos para estar disposto na loja. A expectativa é boa também no setor de perfumaria. Por mais que o comércio passe por uma situação complicada, o país em si, são datas tão esperadas porque você não pode deixar de presentear a pessoa amada, né? Então, assim, para o nosso setor é bem interessante porque a pessoa não tem muito um limite, né? Ela vai querer sempre agradar o próximo, então é interessante por isso. Uma data que não pode passar em branco. Pensando nisso, o comércio oferece diversas oportunidades de presentes que cabem em todos os bolsos. Nesta floricultura, aqui em Arassatuba, no interior de São Paulo, são várias as opções e os preços também. Essa cesta de café da manhã custa em torno de 200 reais. Já este botão de rosa sai por menos de 10 reais. Independentemente do valor, o importante mesmo é agradar a pessoa amada. É aquilo que eu sempre falo, o amor não tem crise. Então, no momento, nós temos presentes a partir de 7 reais até o que você imaginar em querer montar. Até para quem já está casado há 25 anos, o dia dos namorados é uma data para lá de especial. Tem que ter presente, porque é um dia especial. Namorados para sempre. É uma renovação. Todo ano, aquele presentinho, aquele amor, é tudo, né? Com crise ou sem crise, o amor prevalece? Tudo, sempre. O amor em primeiro lugar.